Eu quero saber qual o problema, o problema de eu estar chupando um chiclete, qual o problema? Eu quero saber qual o problema, o porquê que ele tava aqui, porque você não costuma ficar chupando chiclete Não, cala a boca, deixa ele responder, você nunca foi te comprar atrás Nunca foi, nunca na minha vida, eu tô com você há 7 anos, eu nunca vi um negócio de bala aqui Você não costuma comprar, porque caramba, hoje, você... Não, cala a boca, porque que hoje tava o negócio aqui? Tá, e qual o problema do chupar atrás? Não, não tem, o problema é que você não chupa Tá, aí você acha que o quê? O que você pensa na sua cabeça? Não sei, tem quem costuma... Cala a boca! Quem costuma chupar, pegar... Cala a boca, eu tô falando Quem costuma chupar alça, comprar alça, deixar alça no carro, é quem vai beijar, é homem solteiro É, exatamente Cala a boca, cala a boca, é homem solteirão que vai beijar Aí, você pegou a coisa, cala a boca, mano, tô falando Você que vai buscar ele na rodoviária e me volta chupando traje com traje no carro Você não vai chupar traje, meu filho E mas qual o problema de chupar traje? Não, não tem problema, Marlon Não tem problema Então, o que você tá na cabeça? Então, por quê? Só porque eu nunca... Nunca comprei que tem Ele não comprou Cala a boca, deixa eu falar, pô Ô, Marlon, você nunca chupou, nunca comprou Não gosta! Quantas vezes eu falei, Marlon, vamos pegar um traje da tia Lina com a Venecia Assim, ai, Marlon, você estraga a dente Tá, e eu... Aí, agora... Agora, você foi em São Paulo, todo bonitinho, um moço Você arrumou e me aparece tipo no traje Foi isso aí? Cala a boca, mano Eu... Mano, deixa eu... Eu... Cala a boca, fala você Posso? Por favor, Gleickson Posso falar? Fala, mano, fala! Tô meia hora tentando te falar, meu filho Quem comprou um traje fui eu Você não deixa os outros palácios três Você já se mata Você quer o traje? O traje não é meu É dele O Marlon, você sabe o mesmo que você falou Fala agora! Fala agora! Fala! Pra que você comprou o traje? Só porque eu pode Ele pediu um house, eu não tinha E o traje eu dei Mano, que doideira, velho Aí não deixa o outro falar Podia ter falado, perguntado a primeira vez Eu já tinha falado Se você deixasse ele falar Fala agora! Fala! A cara de cadera engatada, fala! Eu acho que é brincadeira Brincadeira é falar Mano, essa maila é surtada, mano Não é normal, parça Vou dar uma meia tica das coisas que eu vou te dar Não, essa eu vou postar no canal, sem maldade, mano Eu gravei isso aqui, eu vou postar no YouTube